Cara, se você é assim como eu e por algum motivo gosta de picaretas Picaretas exageradamente fortes ou com um monte de efeitos diferentes que fazem o jogo ficar bem mais fácil pra você Cara, esse vídeo aqui é pra você Olha a quantidade de picareta diferente que tem nesse mod O nome do mod vai estar tudo aí na descrição se vocês quiserem ver E bem, cara, sendo bem sincero, esse vídeo eu queria que ele fosse uma coisa um pouco mais tranquilinha mesmo, sabe? Então a gente vai acabar testando aqui todas as picaretas aqui Eu não sei nem o que tem mais o que falar, na verdade, então vamos lá Vamos entrar no game mode survival, modo sobrevivência, beleza Assim, eu selecionei algumas picaretas porque vocês não tem noção, tem muita picareta Quer ver, pra vocês terem noção, olha a quantidade de picareta que tem nesse jogo Esse mod, né, quer dizer Olha isso, cara, nossa senhora, velho, é sem sentido, cara É muita coisa É muita picareta, eu não vou mostrar tudo porque eu acho que elas nem devem ter tanta diferença assim, tá ligado? Eu só vou mostrar as que eu achei mais bonita aqui, tá ligado? Tá bom, vamos começar por essa Endstone, é, duende, de pedra duende, não sei dizer, vamos ver Cara, ela não tem efeito especial nenhum e ela é bem rápida até, sei lá, uma picareta de diamante, eu acho Ah, ela é até que bem útil, mas ao mesmo tempo meio inútil também, não serviu pra muita coisa Vamos tentar de Nether Wreck Mas Nether Wreck não deve ser boa, velho Ah, mano, a velocidade dela é até que normal, eu falei pra você Tá bom, eu vou testar bem pouquinho mesmo Agora a Mega Pickaxe Tá bom, ela pode ser alguma coisa, não sei Ah, ela é um pouquinho mais rápida O botão direito dela não faz nada, cara Ela é só um pouquinho mais rápida mesmo Ah, picareta de terra, ah, mano, de areia, quer dizer, eu vou testar as duas ao mesmo tempo, vamos ver Nossa, ele é horrível E a de Sandstone é um pouquinho melhor, que é pedra de areia e tal Ah, meio ruim também Não gostei, vamos tentar da Gravel A da Gravel deve ser horrível, né Eu não vou nem dar o trabalho de terminar de quebrar essa pedra aqui Tá, é ruim também Mossy Ah, ela é até que boa, mano, eu falei pra você Essa picareta é do quê? De VI ali? Eu não sei o que é isso aqui não, velho Vocês que veem aí o que é, não sei, cara Picareta de terra, cara Não é possível Nossa, que coisa horrível Puta vida, ele é horrível mesmo, cara Essa picareta de terra, será que você faz assim? Pera aí, deixa eu pegar aqui madeira e fazer as coisas Pera aí Por que ali, aí, amigo? Será que é assim que faz essa picareta de terra, mano? Deixa eu ver É assim mesmo? Que horrível Tá bom, essa picareta é bem ruim Não vou fazer ela, não Vamos testar aqui a picareta de grama Nossa senhora, deve ser horrível também Ah, mano, se ela é ruim Ela é horrível Olha essa velocidade de quebrar os negócios Por que que tem uma fucking picareta de grama, cara? Qual que é o sentido disso, velho? De couro É, a de cor é ruim também Nossa senhora A de flint eu não vou testar Ela é ruim também E bone também Ó, pumpkin, ela é incomum Vamos ver Incomum deve ser alguma coisinha, tá ligado? É sério? É sério que essa é... Tá bom É horrível também Tem a picareta de... Tem a picareta de... A picareta de vidro Ah, ela é tipo uma arma Ela dá náusea, fraqueza, cegueira e veneno nos inimigos E ela é bem rápida Ah, faz sentido É uma picareta de vidro, né? Faz sentido A picareta de obsidia Ah, essa aqui deve ser boa Nossa, ela é boa pra caramba Meu Deus, ela é muito rápida, cara Ela é boa, ela é boa, ela é boa Gostei Bem, ela é boa, resistente É o que uma obsidia é, tá ligado? Tá, tudo bem Agora a picareta de nether brick Vamos testar ela Ah, mano Dei mais ou menos até falar pra você Ela não é tão rápida quanto a de obsidia Não achei tanta coisa não, tá ligado? Essa é de micelium Nossa, ela é horrível Nossa, ela quase não quebra nem pedra, tá ligado? Como é que eu vou quebrar qualquer outra coisa com isso aqui, mano? A de redstone Vamos dar uma olhada Ah, mano Tipo, que zoado, cara Esse mod tem muita picareta que é tipo Não serve pra nada, tá ligado? Praticamente nada De glowstone serve pra quê? Ela não serve pra nada também Ela é só uma picareta normal Ela é picareta diferente Por que que não fizeram um texture pack então, tá ligado? Cara, eu tô decepcionado com esse mod aqui Deixa eu ver Posso comer a picareta de melão E dá pra quebrar, mas não serve pra nada pra quebrar E fica o graveto Que massa Picareta de maçã Será que eu consigo quebrar pedra? Não consigo Consigo comer? Eu devo conseguir comer Eu só não tô conseguindo porque eu não tô com fome Tem a picareta do ender Que da hora Ai, gasta um pouco de vida dela Ah, faz sentido Cara, que da hora Ah, ela é boa Ela é rapidinha até E dá pra jogar Ender Pearl Meu Deus, eu fui muito longe, cara Nossa, eu fui longe pra caralho Deixa eu voltar pra lá, véi Aê, beleza Ah, essa aqui é da hora Essa aqui é da hora Essa é da hora Eu vou começar a pegar essas míticas aqui, mano Elas fazem alguma coisa, tá ligado? De diferente A picareta de bigorna Como assim, véi? Como é que funciona isso aqui? Eita, pô Ela é rápida, hein? Olha lá, não gastei nenhum pingo de vida dela até agora Tá, eu acho que essa é a picareta mais resistente que eu achei até agora, véi Mano, ela não gasta nada Será que ela é infinita? Eu não sei Eu não vou testar isso, não Deve ser Na minha concepção é Quebrou 10 blocos e não gastou nada A minha é, cara A picareta de blaze Ela taca fogo nos inimigos Quando ela bate Eu vou testar isso, calma aí Cara, me desculpa, tá? Vamos lá É, realmente compre o que diz Nossa, ele morreu de ação Tadinho, cara Comeu o porco Costelo do porco assado aqui Hum, bom Muito bom É a picareta de bedrock, mano Como assim? Ah, essa aqui é imortal Meu Deus Tá, grama ele não chega a quebrar na hora, tá ligado? Mas a pedra Velho, olha isso Isso aqui é mais rápido do que se eu tivesse no criativo, cara Meu Deus, tá? Não vou fazer um buraco tão grande Que eu tenho outras picareta pra testar aqui, mano Nossa, e não gasta nada Danos por golpe 1 milhão Será que ele... Ah, nossa, mano Isso é forte, velho Beleza Vou deixar a picareta de bedrock aqui Porque, porra, muito apelão, tá ligado? Não vou ficar usando ela, não Deixa eu ver a picareta de snowball Dá pra jogar bola de neve Nossa, que inútil E gasta a mão a vida dela Deixa eu ver a velocidade que é... Ah, que inútil, cara Não serve pra nada Ela nem quebra rápido Tem a picareta de TNT Se eu der um botão direito Ele explode instantaneamente Então eu vou fazer bem aqui atrás Eu deveria ter tomado mais cuidado O bom é que eu não fui tão longe Ah, eu fui longe sim Ih, cacete Consegui achar onde é que eu tava aqui, cara Eu não achei que ia explodir Me matar, tá ligado? Por que eu não pensei nisso, na verdade? Mas vou te dizer Fez uma boa cratera, mano Olha isso aqui Cê tá... Bem, deixa eu dar uma olhadinha Se tem mais uma picareta interessante aqui Cara, dessas aqui eu acho que não O resto é picareta nada a ver, tá ligado? Tipo, picareta de lã azul Olha, serve pra nada Você vai ver a tomar banho isso aqui Vamos pegar umas picareta mais interessantes Vamos ver aqui Picareta de... Picareta de vidro azul Cara, isso aqui é forte Ela tá encantadona Será que ela aguenta, sei lá Só dois tapinhas também? Quebrou uma... Olha a vida dela já Ah, não, cara Ah, velho Se eu quebrar mais uma já era, tá ligado? Ah, que chato, cara Deixa eu achar algum mob pra eu dar dano Pra eu bater, tá ligado? Cadê um porquinho? Que eu tô ouvindo esse porco faz tempo aqui, mano Ah lá, ele lá Vem aqui, filho Chega aí, chega aí Nossa! Mano, mas eu tô em um ataque, velho Tá, ela é bem forte até, mano Pelo menos Mas ela dura muito pouco, cara Durar três ataques Só é muita pouca coisa, tá ligado? Acho desolado isso, mano Bem, essas outras de vidro aqui São a mesma coisa Elas dão... Nossa, elas dão exatamente a mesma coisa A única coisa que muda é a textura delas Que é bonitinho Não dá pra negar que é bonitinho Mas, né Não muda muita coisa Essa picareta aqui de terracota Nossa, não mudou nada praticamente também Cara, que tristeza Eu tô muito decepcionado com esse mod, velho Tem a picareta de... Olho de aranha Será que ela serve pra quebrar as coisas? Ela não serve pra quebrar as coisas Ela dá veneno quando ataca Eu vou procurar qualquer monstro aqui Só pra atacar veneno mesmo Entra no criativo Não vou conseguir achar nenhum bicho perto aqui Não, achei ali sim Ah, cagado, velho Não acredito Será que ela dá veneno mesmo? Vamos testar Tá, dá veneno Dá veneno Tadinho Ele fica pegando veneno Tadinho Tá bom, realmente funcionou Será que tem mais alguma picareta interessante, cara? Tinha que ter, tá ligado? Ah, mano Vou falar pra vocês Eu fiz aqui a seleção das melhores picaretas Que eu consegui encontrar E eu acredito que elas vão ser as mais interessantes Tá ligado? Vamos ver essa mega piquex aqui Cara, ela quebra rápido pra caramba, velho Ela quebra rápido e dura bastante ali Pelo que parece Não desceu nada da vida dela ainda praticamente Achei da hora Mas ela não tem nenhum efeito especial A não ser, tipo Sei lá Ser útil, tá ligado? Uma picareta o quê? De netherite com eficiência? Três? É, bom Bom, gostei Vai pro lixo Não serve pra tanta coisa assim, tá ligado? Tem a golden apple piquex Que ela dá o efeito de Três maçãs douradas de uma vez só Mas como assim? Tipo Eu tenho que comer ela? Como é que funciona? Deixa eu ficar com fome aqui Aí, eu tô com fome Vamos ver Ah, eu posso comer Ela dá regeneração 4 E absorção por 6 minutos? Meu Deus do céu, cara Eu vou ter que pegar um balde de leite aqui Pra eu tirar esses efeitos Porque senão nunca vai sair Ok, tem a picareta de magma Que ela ataca fogo nos inimigos E deixa eles devagar ainda Mas primeiro eu quero testar a velocidade dela Vamos ver como é que é a velocidade dela quebrando Ah, boazinho, mano É tipo uma picareta de diamante mais ou menos De netherite por aí É bem boa Não vou negar Mas no máximo é isso, tá ligado? Deixa eu ver É bem É muita coisa também, né? Botão direito dela não faz nada Não taca fogo nem nada Mas vamos ver os inimigos É Funciona Funciona muito bem, na verdade Deu muito dano Cara, ela dá bastante dano, velho Dano por golpe ele é 5 É bastante coisa, tá? Que é isso aqui É a picareta do notch Maçã do notch Picareta Eu não sei Qual que é o nome disso aqui em português? Notch Apple Pickaxe É a picareta da maçã do notch Que é o criador do jogo É, sei lá É tipo um cheat, tá ligado? Praticamente Isso aqui Vamos ver qual que é a velocidade que ela quebra Aqui diz Que ela dá os efeitos de 3 maçãs do notch Em uma só Tá? Deve ser bom A gente já viu a outra lá Que eu comi também E foi bem boa Mas ela não serve pra nada Ela não quebra nenhum bloco praticamente Quebra quebra, tá ligado? Não era isso aqui? Parece que eu tô quebrando um bagulho na mão literalmente, véi E bem, eu vou ficar com fome aqui Só pra ver como é que Que efeitos que ela vai dar, tá ligado? Gente, o que que tá acontecendo? Eu tô regenerando minha vida inteira E não tô, tipo Perdendo nada de fome, véi Como assim? Ah, agora foi, agora foi Beleza Deixa eu comer Caralho Meu Deus do céu Olha o quanto coração que eu tô, véi Tô quase um warden praticamente, véi Regeneração 4 Absorção por 5 Nossa, resistência por 15 minutos E resistência ao fogo por 15 Meu Deus do céu Tá, é bem forte Mas ao mesmo tempo Sei lá, cara Por que você não faz 3 maçãs, tá ligado? Simplesmente Ao invés de fazer a picareta Eu não sei Eu não sei se é tão útil assim, sabe? E por que que é uma picareta Que você pode comer Sendo que Ela não dá pra quebrar nenhum bloco? Por que que é uma picareta? Não faz sentido isso, tá ligado? Eu não sei Ah, cara Esse mod aqui até que é legalzinho Falar pra você Tem algumas coisas aqui meio diferentes e tal Mas ao mesmo tempo Tem muita picareta inútil, tá ligado? Que você literalmente não usaria pra nada Então Bem, eu não sei Você gostou de alguma picareta aí? Se você tiver ideia de algum outro mod aí Alguma coisa É só falar aí nos comentários Eu sempre tô lendo todos Giro pra vocês Mas bem Um abraço e um beijão Até a próxima Tchau